A Embraer Defesa e Segurança, ela está hoje presente em todos, quase todos os projetos estratégicos das Forças Armadas Brasileiras. Nós estamos no Exército com o sistema de monitoramento de fronteira, estamos com todo o sistema de desenvolvimento de radares e sonares. Nós estamos nos projetos das fragatas, estamos no submarino, desenvolvemos através da TEC o Laboratório de Energia Nuclear. Com a Força Aérea temos os projetos de modernização, temos o C-390, temos o Super Tucano, temos o Gripen, temos os responsáveis pelo controle de tráfego aéreo. Todas as soluções de defesa, não apenas produto, mas soluções sistêmicas, de certa forma nós desenvolvemos, nós apoiamos, nós estamos lá. Isso nos caracteriza como uma casa de defesa brasileira. Nós temos hoje, dedicados a esses projetos e dedicados a projetos adicionais, projetos de aviões civis e comerciais e executivos, 4 mil engenheiros, apenas fazendo pesquisa e desenvolvimento. Isso é o que nos torna o que somos, isso é o que nos garante essa capacidade de fazer, de desenvolver tecnologia. Nós não temos nenhuma cápsula diminutiva, não temos nenhum demérito em relação à tecnologia do que fazemos com qualquer empresa no mundo naquilo que fazemos. Nossos produtos, muitas vezes, são os primeiros em termos de vendas e são os primeiros em termos de qualidade naquilo que fazemos. Nós temos o melhor turboprop de ataque que leva ao solo. Disparado, nós temos o melhor. Nós temos o avião executivo mais vendido no mundo nos últimos seis anos. Nós temos o avião de transporte mais avançado. Trouxe para a categoria de transporte, o C390 milênio, um novo conceito. E isso tudo se traduz nesses números. Nós temos 8 mil aeronaves entregues no mundo, voando em todos os cantos que vocês podem imaginar. Nós estamos na Europa, mais de mil aviões, nos Estados Unidos mais de 1.500, todos os continentes nós estamos presentes. Nós temos 1.400 aeronaves militares em mais de 60 países. Países nos quais, além de aeronaves, temos soluções de defesa. Soluções complexas. Inclusive radares, que exportamos já para alguns países, inclusive controles de tráfego aéreo. Temos na América do Sul, temos na África, temos na Ásia. 80% da nossa receita, ela vem de fora. No ano passado nós exportamos mais de 4 bilhões de dólares. Mas 4 bilhões de dólares de produtos de alto valor agregado. Geramos no Brasil, puxamos mais de 2.500 empresas como fornecedores. 3 bilhões de reais nós compramos em tecnologia, em produtos brasileiros. Isso nos caracteriza como uma Casa de Defesa Brasileira. SCBR Defesa Nacional